Fala meu povo galerístico, estamos chegando para mais um vídeo informativo, aqui nós traz informação para vocês ficarem sabendo o que acontece com as coisas nos dias, pelo menos no mês de agosto, nós temos uns vídeos aí com outros meses, mas não vem ao caso, estamos em mês de agosto e hoje dia 20, então eu peço a você desde já, considere, deixa um like para nós, nós estamos precisando de like, de comentário, de inscrições, mas isso daí vai ficar a seu critério, depois da nossa vinheta, a gente volta falando para vocês algumas coisas peculiares desse dia 20 de agosto de 2000 e não interessa. Estamos de volta, fala meu povo galerístico, tudo bem com vocês? Eu esqueci de colocar minha luva, ah, mas tudo bem, eu vou colocar na luva enquanto eu vou falando com vocês, hoje dia 20 de agosto, e no dia 20 de agosto o que nós comemoramos? Lembrando que o dia 20 de agosto é o dia de número 232 do ano, lembrando que faltam 133 dias para que o ano se esvaia em horas, ah, eu gostei do se esvai em horas, eu prefiro se esvai em sangue, mas já está muito complicado 2020, mas tudo bem, vamos lá, hoje no Brasil, não no Brasil não, eu vou deixar o Brasil por último, vai, vamos deixar o Brasil por último, vamos começar lá por baixão, no Moçambique, você sabia que no Moçambique é o dia da cidade da beira? É, é o dia da cidade da beira, na mitologia festival de nêmesis, ah, o nêmesis não, o do Resident Evil, é, tem um bichão lá que chama nêmesis, será que é ele, não? Vamos ver se é ele, não, não é ele, não é ele, ah, e nêmesis na mitologia grega, segundo Exíodo, era uma das filhas da deusa Nix, tá vendo? Eu não sei porque fizeram aquele bichão feio no filme e no videogame do Resident Evil, é, Pausânia citou nêmesis como filha das sitãs, dos titãs, oceano e tétis, autores tardios, puseram-na como filha de Zeus e de temes, temes, não é tênis, não, não é tênis, é uma deusa que personifica o destino, o equilíbrio, o negócio do planeta, essas coisas, ah, tudo bem, nêmesis, fica pra depois, filhota, por que que sempre falam de Portugal nos dias de coisado? A maioria dos sites que você acessa, você encontra essas informações sobre algumas coisas que acontecem também em Portugal. Dia do município de Albufeira, foral de Dom Manuel I, dia do município de Viana de Castelo, Nossa Senhora da Agonia, Nossa Senhora da Agonia, ai, que agonia, eu gostaria tanto do seu like nesse momento, eu estou agoniado, eu preciso do seu like, Nossa Senhora da Agonia vai me ajudar. Dia do município de Satã, São Bernardo, dia do município de Alcobaça, também de São Bernardo. Você vai saber por que que tem esses dois São Bernardo aqui, porque é aniversário da cidade de Achis, Achis, não, Achis, Chateaubriano, Paraná, aniversário também da cidade de Catalão, em Goiás, Tambaú, em São Paulo, Tambaú, que tem uma música que se chama O Milagre de Tambaú, que fala de Nossa Senhora Aparecida. Se você não ouviu, é uma música sertaneja, raiz, eu não sei se você gosta, mas vale o registro, porque a música tem uma história muito interessante, uma música muito bonita, diga-se de passagem, apesar de ser uma música bem antiga, tá? Então, se você não gosta de música de viola, não procure, mas se você não faz questão, gosta de historicamente ouvir e conhecer as coisas não escutadas na música que você vai fazer. O seu ouvido, se você gosta de sertanejo universitário, ele não vai ser prejudicado. É, não vai ser, não. O mais prejudicado que o sertanejo universitário, eu não acredito. Dia de aniversário de Santo Antônio da Platina, no Paraná, Rincão, em São Paulo, Sapucaí do Sul, no Rio Grande do Sul, Palmeira dos Índios, nas Alagoas, e aniversário da cidade de São Bernardo do Campo. E por falar em São Bernardo, hoje é dia de São Bernardo, é comemorado no dia 20 de agosto todos os anos. Essa data, homenageia uma das personalidades de grande destaque, tipo eu assim no YouTube, tá ligado? É, para a Igreja Católica, sendo um grande construtor e influenciador da fé cristã em sua época, Bernardo de Claraval. É Claraval, não é varal não, não é Bernardo de Claraval. São Bernardo de Claraval é considerado o segundo fundador do mosteiro da Ordem de Sister, abade do mosteiro de Claraval e consagrado doutor da Igreja pelo Papa Pio VIII. Um V e três coisinhas é oito, né? É oito, então tá certo. Esse santo foi bastante influente em seu tempo, sendo conselheiro de muitos reis, nobres e papas. Hum, tá ligado. Acho que os reis chamavam, ô, Bernardão, chega aí. Ó, tô precisando dar uns tapas num cara aí, o que você me aconselha? É certeza que ele não ia falar pro cara dar uns catiripapo no pião, né? Não, abafa, abafa, abafa. O que que ele fez? Ah, ele roubou uns nabos da horta real. Ah, deixa quieto, não dá nada não. Não, mas se eu não fazer nada com ele, outros vão, vão. É verdade. Ah, dá uns tapas e sorte, é. Eu no lugar de São Bernardo falei, ó lá, dá uns tapas, não muito pra doer assim, mas coisa, tá? E depois você sorte aí e fala, não, é pra comer o nabo da horta real, hein? Come o nabo lá da horta plebeia. Aí tudo bem. Ele também foi autor de importantes textos religiosos vivos ainda hoje nas orações católicas, como o Tratado do Amor de Deus e o Cântico dos Cânticos. Então esse São Bernardo de Claraval. Hoje é aniversário, eu tinha marcado no papel, cadê aqui? E o Pendula, ah, da Demi Lovato, a Demi Lovato é bonita, hein? Ela tá ficando meio rabiscada. Eu não sei, esses povo é bonito lá dos Estados Unidos, mas eles começam a ficar meio xarope, eu não sei o que tá acontecendo. O Robert Plant também. Por que que a minha musguinha parou? A musguinha parou porque eu não apertei o loop. Aperta o loop agora. É, aí a musguinha vai tocando até o final do vídeo. Também o José Wilker, que já foi pro Beleleão. Agora suba que eu vou lhe usar. É, o Dom King. Ah, o Dom King! O Frei Caneca. Eu lembro do Frei Caneca. Falava da... A professora falava do Frei Caneca na escola. E também do Joseph Strauss. Eu separei um negócio aqui do Joseph Strauss, que eu separei duas coisas dele. Ele era... Cadê aqui mesmo? É, ele nasceu em Viana, 20 de agosto de 1827. E foi pro Beleleão do dia 22 de julho de 1870. Nossa, não viveu muito ou não, hein? Foi um compositor austríaco. É, naquele tempo ninguém vivia muito, né? É, foi um compositor austríaco. Era filho de Johann Strauss I e irmão do Johann Strauss II e Eduard Strauss. Eu acho que ele deve que era o Strauss V, VI, sei lá, se a minha conta estiver certa. E eu gostei aqui de duas. Ele era o que mesmo? Austríaco? Lá na Áustria fala o que, hein? Eu não sei. Trabalhos de Joseph Strauss. Separei dois. Die Ersten und Letsten. Que significa nada mais, nada menos. The First and the Last. É, eu sei lá. É uma obra aqui, ópera... 1853. Vai, vamos ficar por aqui. A outra que eu tinha separado, cadê? Ai, meu Deus do céu, eu perdi. Ué, mas tinha umas que estavam escritas em português, em inglês e na língua do cara, mas eu já perdi. Ai, meu Deus do céu. Cadê? Ah, o vídeo tá ficando grande. Vamos lá agora, Ih. Você não tinha separado. Eu tinha marcado aqui, mas sumiu. Ah, mas deixa quieto, vai. Oh, Strauss, você me pegou agora, enfim. Ah, é. The First and the Last. The First and the Last. The Good Old Times. Die Gotten Alten Zeitung. Die Gotten Alten Zeitung. É essa. The Good Old Times. Você sabe que esse daqui é um disfarce para me pedir para você deixar o seu like. Você já chegou até aqui, então deixa o seu like para nós e vamos que vamos na sequência do nosso vídeo de hoje, trazendo as informações do dia 20 de agosto. 20 de agosto é o dia de morte, aniversário de morte do Jerry Lewis. E eu queria aqui nesse vídeo, antes de terminar, deixar para você uma dica de um vídeo do Jerry Lewis. O Jerry Lewis, nome artístico de Joseph Levitt, nasceu em Newark em 16 de maio de 1926 e foi para o Beleléu, em Las Vegas, no dia 20 de agosto de 2017. Foi um comediante roteirista, produtor, diretor e cantor norte-americano. Lembrando que o Jerry Lewis era muito venerado, vamos dizer, adorado, muito idolatrado, acho que na França. É, na França. Mas nos Estados Unidos ele não era muito coisado não. Mas assistam o filme do Jerry Lewis que se chama Bell Boy, The Bell Boy. Ele é aqueles caras que ficam no hotel e pegam as coisas dos hóspedes e olha para dentro. Ele passa praticamente o filme inteiro sem dizer uma palavra, mas o filme é muito engraçado. Ele pega várias esquetes e cria aí uma sequência, mas é muito bacana. Muito bacana mesmo. Então assista que você não vai se arrepender. E para encerrar o nosso vídeo de hoje, três coisas interessantes desse dia 20 de agosto. A gente pega sempre a mais antiga. No ano 14, Agripa Póstumo. Ai, olha o nome. Já pensou o Agripa na escola? Ô, Agripa, você trouxe rango hoje? Você trouxe merenda? Dá um pedaço dessa paçoca. Bisteca? Dá, dá bisteca no doce do Agripa? Não vai dar certo. Neto materno do falecido imperator romano Augusto. É, aí, ó. Executado por seus guardas em circunstâncias misteriosas enquanto estava no exílio. Os guardas foram lá e falaram, é esse daí? É esse daí. Como que é o nome dele? Agripa. Não. Ele tem que morrer só por causa do nome. Ai, ninguém merece chamar Agripa. Em 1866, o presidente Andrew Johnson declara formalmente o término da Guerra da Secessão. 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 Oh, secessão. Eu preciso alguém com o nome de secessão. Nada a ver. Nada a ver, nada a ver, nada a ver. Em 2016, deixa eu ver aqui. Ai, meu Deus do céu. Dá uma raiva dessas notícias tenebrosas, mas é as que mais tem. Eu escolhi a menos tenebrosa para o vídeo de hoje, hein? Em 2016, 54 pessoas morrem quando um suicida detonou-se em uma festa de casamento kurda em Guaziantep, na Turquia. Então, essas são algumas das situações que acontecem no dia 20 de agosto. Agora sim, eu gostaria de pedir que você deixasse o seu like, deixasse o seu comentário. Se você ficou até aqui, se inscreva no nosso canal. Ajuda a nós. Ai, meu Deus do céu. Ó, em agosto, vídeo todo dia. A partir de setembro, tembremos umas mudanças no canal aí, mas eu espero que você continue conosco. E se você está chegando agora, faça parte da família Gore. Ok? 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 Eu vou deixar dois vídeos aí na tela final e eu espero que você goste dos vídeos. E clique em pelo menos um. Claro que você vai clicar num outro, num outro, num outro. É isso, é nóis. Eu vou deixar o de baixo, vai ser uma playlist, tá? É que eu não tenho playlist muito legal no meu canal. Os vídeos são legais, mas eu não consigo agrupá-los. Mas, enfim, vamos que vamos. Obrigado pela sua presença. A gente volta amanhã em mais um vídeo aqui no canal do Gore. Ok? 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 O que foi? Ok? Ok? O que foi? Ok? Ok? Ok?